Oi, gente! Bom dia, tudo bem? Você vai cortar o quê? Mãe, pode dar? Pode. Gente, hoje já é segunda-feira, tá? Agora são onze e pouquinho da manhã. Calma aí. Meu ovedo entupido. São onze e pouquinho da manhã, tá? Vou iniciar aqui um vlogzinho pra vocês. Já iniciei a ir lavando... Lindo, calma! Iniciei a ir lavando os... Como é que fala? Eu tirei a minha toalha de mesa pra lavar, né? Eu tenho que comprar outra, gente. Eu quero comprar uma transparente. Lindo, a mamãe tá ocupada. Tem que comprar uma transparente pra mim usar as minhas, né? Que eu tenho de tecido. Porque aqui em casa é triste. Se eu colocar a de tecido, eu tenho que tá trocando todos os dias. E aí eu quero comprar uma de plástico transparente. Eu coloco a de tecido embaixo e a de plástico por cima. Porque senão, suja tudo, tá? Eu vou ver se eu vou essa semana no Largo pra ver se eu consigo comprar. Tem uma loja lá que vende tudo isso e às vezes é mais em conta do que aqui por perto, tá? Tem lugar que, tipo, tá 20, 30, 17, 18 o metro, entendeu? Eu não sei quantos metros vai ali naquela mesa porque ela é redonda, né? E na verdade a gente tá doido pra trocar essa mesa. A gente quer uma quadrada, entendeu? E é isso. E aí eu tenho que trocar os lençóis, rotina aí de dona de casa, tá? Mostrar um pouco do meu dia aqui pra vocês, o que que eu vou fazer. E já tô separando a próxima remessa de roupa aqui pra lavar. Então eu tenho que lavar as minhas toalhas do salão também. Banheiro também, tirei esse tapete aqui, ó. Tá? Dá uma limpada nele também. Aqui eu vou tirar o lençol, guardar essas roupas que eu ainda não guardei. Pretenho arrastar a geladeira porque tá cheio de pozinho aqui. Vou passar a vassoura aqui nessas grades também, ó. Tirar o pó aqui, ó. Tirar o pó aqui, pretendo limpar lá em cima também, tá? Que faz tempo que eu não limpei, gente. Ó, aqui, tirei, ó. Falta limpar. Ó, tem um pouco de louça ali, ó. Sobrou pra limpar, tá? É isso, eu tô pretendendo limpar essa janela também, ó. Entrou, tá? E é isso que eu vou fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá? Quando vocês sabem, essa semana as crianças vão pra escola lá pra quinta-feira. Provavelmente vai só o José, né? Que eu jurei ainda vai estar de atestado. Tá? Porque ela tem remédio duas horas da tarde. Duas horas da tarde ela tá na escola, né? Então, provavelmente, ela não vai pra escola na quinta, só na sexta-feira mesmo, tá? E é isso. E aí eu vou mostrar aqui um pouco da minha segunda pra vocês. Espero que vocês gostam. Já peço pra vocês se inscreverem no canal. Você que ainda não é inscrito, tá? Se você gosta desse tipo de vida ou de vídeo, desse tipo de vídeo, de sua rotina real mesmo, tá? Já deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Comenta aqui sempre que eu posso, que eu dou coraçãozinho, respondo, tá? Respondo, respondo ou dou coraçãozinho pra quem põe comentário, né, decente. Não quem fica colocando comentário tipo bobo, sem nexo, né? Vamos dizer assim? E é isso, gente. Eu quero arrastar o fogão também, o bujão, tá? Tira essa capa aqui, ó, pra lavar também, tá bom? E é isso, gente. Ai, senhor. Muita coisa pra fazer. Eu tenho que colocar as capas nas almofadas aqui, tá? E é isso. Depois eu quero tirar essas coisas daqui, ó, pra me colocar em outra, porque essas aqui tá rasgando, entendeu? E é isso, gente. Ai, ai. Mostrar aí um pouco da minha segunda pra vocês. Ontem eu não fiz nada, né? Oi. Aham. Ontem eu não fiz nada, só almoço mesmo, né? A Júlia lavou a louça e só fiz o macarrão mesmo, a gente almoçou. Hoje eu vou ver se eu faço o filé de frango ou a costela, né? Pra a gente almoçar. Ainda tem um pouco de macarrão, mas eu vou fazer arroz também. Ah, e é isso. E aí eu vou mostrando pra vocês. Não sei se meu marido limpou lá o cantinho do Marley, que ele acabou de colocar comida pra ele. Mas, é isso. Se tiver mais alguma coisa pra fazer, eu mostro. Tem roupa pra tirar do varal, porque tem que estender, né? É isso, gente. Ah, eu tava customizando aqui umas calças, gente, que elas já tão batidinhas, sabe? E aí, agora eu tenho que correr atrás de bazar de brechó pra comprar outras. Entendeu? Tipo assim, pra usar no dia a dia, né? E aí, eu cortei quantas, meu Deus? Cortei, acho que três. Uma eu usei uma vez só, mas ela fica muito folgada. Por quê? Porque a pessoa, né? Tipo assim, Deus me fez o favor de me fazer magra por inteiro. Entendeu? Tipo assim, é bom? É bom. Mas não podia ter engrossado um pouquinho as pernas? Tem tanta gente que é magra e tem as pernas grossas. No meu caso, eu sou magra, eu sou a falsa magra, gente. Porque eu engordo isso aqui, ó. Olha. Entendeu? E aí, a pessoa tem o quê? As pernas finas, sabe? Os campitinhos finos. E aí, as calças, né? Também. Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos o que que eu costumizei, tá? Fica aí a dica pra quem, às vezes, tem alguma calça que não gosta, né? Tipo, que já tá batidinha. Transforma em short, gente. Transforma em short. Porque, às vezes, vocês vão num lugar comprar um short cortado, vocês pagam o olho da cara. Entendeu? E, às vezes, a calça, ela fica bonita na parte de cima, na parte de baixo, pode não ficar bonita. Entendeu? Corta, faz um short. Não precisa fazer um short curtinho. Mas, short, corta e faz um short aonde você vai gostar de usar. Entendeu? E é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, gente. Essa calça aqui, essa daqui, eu comprei, na época, na creche do José, né? Elas montaram um bazar lá, né? E aí, montaram... Lindo, calma. Montaram um bazar. E eu paguei um real nessa calça, tá? Ela tinha esse desenho aqui até embaixo. E aí, eu desfiei a parte de baixo, né? E aí, eu cansei de usar ela. Aí, eu cortei ela, fiz um short. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar pra bater tudo, tá? Na máquina, pra poder desfiar. Tá bom? Isso daqui é um... Essa daqui... Uma calça também que eu comprei há muitos anos atrás, tá? Isso daqui, gente, eu manchei com sacolinha de mercado. Vocês acreditam? O desenho da sacolinha de mercado? De mercado não, de açougue. Oi? Aham. E aí, essa daqui, eu vou bater com as roupas brancas. Que eu coloco um pouco de candida pra tirar essas manchinhas assim, tá vendo? Não mancha não, tá, gente? Eu colocar pra bater na roupa branca, não mancha não, tá? E aí, essa daqui é dois, tá? E aqui, esse daqui, eu já tenho ele. Era uma... Era uma calça? Era uma calça masculina. E eu cortei e fiz um short há um bom tempo, entendeu? E aí, o que acontece? A gente foi em algum lugar e... Ou, às vezes, eu vou fazer umas coisas em casa, ó, manchou. Ó, tomai, mãe. Ó, tomai. Tô vendo. E aí, o que que eu vou fazer? Vou colocar detergente aqui, tá? E vou colocar pra bater. Aí, o que que eu fiz? É, em cima da manchinha, eu cortei. Mas aqui tem o bolso, tá, gente? Então, não vai... Eu acho que não vai aparecer minhas partes baixas, não. Mas esse short aqui, provavelmente, quando eu usar, eu tenho que usar ele com uma calcinha mais larga por causa dessas partes aqui, tá vendo? Ó, eu gosto de short assim, gente, sabe? Bem destruído mesmo. Ó, aí peguei e cortei aqui também, ó. De sentar, às vezes, em algum lugar e manchar, tá vendo? Ó, às vezes, eu vou lá pra casa da minha amiga e aí, às vezes, a gente fica sentado na garagem. E, às vezes, sentado na beirada, assim, da garagem, ó. Às vezes, mancha, né? E aqui, eu também, tipo, meio que cortei. Eu vou lavar pra desfiar, tá bom? Aí, esse daqui também era uma calça que eu comprei lá no brechó da minha amiga Helena, tá? E aí, naquelas... Naquela caixinha, lembra? É... Onde tinha um monte de peças de um real. Eu comprei ela, mas eu não gostei como calça. Por quê? É... Igual eu falei pra vocês, essa parte aqui fica certinha, mas a parte de baixo, ó, as pernas dela, sabe? Aquelas calças retas, sabe? Sei lá. E aí, fica com as pernas finas. Eu cortei. Essa também daqui, eu ganhei da minha amiga. Eu, na, tá? E aí, gente, eu tava esperando... Ah, eu ir pra academia, dar uma engrossadinha nas pernas pra poder usar ela, né? Eu usei ela uma vez, só que ela ficou boa no momento. E aí, quando foi, depois ela foi laceando e foi ficando mais folgada ainda, né? Que, querendo ou não, ela tem elasticidade, né? E aí, o que que eu fiz? Peguei e cortei. Que eu sei que, como short, eu vou usar mais ela, ele, do que era como calça, tá? Oi. E essa daqui, vocês sempre já me viram com ela, né? Tipo, ela tinha a parte de baixo mais escura, como se fosse remendada, mas é dela mesmo, tá vendo, ó, gente? E aí, o que que eu fiz? Peguei e cortei. E fiz short também, tá? Que eu já tinha... Ela tá bem velhinha mesmo. Eu também paguei... Eu paguei, eu acho que, cinco reais nessa calça num brechózinho que tinha ido pra creche do José. Foi lá onde eu comecei a fazer as minhas primeiras compras. Hoje em dia não existe mais o brechó, né? Mas essa daqui eu paguei cinco reais na época. Gente... Oi, lindo! Calma! Já vou. Tem muitos anos mesmo, gente. O José já tá no terceiro ano tipo, do ensino fundamental, né? E antes... E o José tava na creche, entendeu? O José ficou aí mais ou menos três anos na creche. Foi logo quando ele começou na creche. Entendeu? Então aí já... Ela deve ter aí seus... Seis anos, por aí. Seis, sete anos nessa calça, tá? A minha sogra ainda estava bem viva, tá? Bem viva mesmo. Tem quatro anos que ela se foi, então eu comprei e ela tava viva ainda, tá bom? E é esse aqui. Meus... Meus customizados. Fica a dica, gente, tá? Às vezes você joga fora porque não gosta, mas às vezes se você cortar, você vai ver que com o short dá uma belezura, tá bom? E é isso. Vocês sabem que eu sempre corto meus shorts, minhas calças, né? A maioria dos meus shorts é tudo cortado, gente, ó. Esse daqui era uma calça também, eu cortei e aí eu pintei o salão, né? Lá no dia da pintura do salão eu pintei com ele, então pingou algumas partes e não saiu. Aí eu cortei mais pra desf... Onde tá manchado, ó. Aqui tem uma mancha de tinta, tá vendo? E aí eu cortei e aí eu vou lavando e ele vai desfiando e vai saindo essa tinta. Eu gosto de shorts assim, gente. Amo mesmo. Entendeu? E aí eu fui agora no mercadinho... Calma, lindo! Eita, olha. Fui no mercadinho agora comprar pão e aí comprei umas coisas que eu queria, né? Precisava. E aí eu comprei esse desinfetante aqui, ó, da Uau, que eu vejo bastante gente usando. Detergente eu comprei porque... Nas compras a gente não comprou porque eu tinha um. E esse um já foi aberto, né? Esse detergente tá vazando. E aí eu comprei esse daqui também, ó. Multiuso da Uau. Também. Que eu vi muita gente usando também, tá? E aí eu comprei pra me experimentar, né? Porque eu vou limpar os armários e eu gosto de limpar com esses aqui. Entendeu? E aí eu não sei nem onde tá meu lustra móvel. Porque eu tinha lustra móvel, tá? E aí eu gosto pra tirar gordura, tá bom? E é isso. E aí eu não sei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto